Oi, gente, Roberto Rilo Bisco aqui. A ideia para esse filme A Pata do Macaco, que a Netflix adicionou ao seu catálogo, vem de um conto lá de 1902, um escritor britânico que, se é lembrado de alguma forma, só nos círculos mesmo de escrita supernatural, por causa desse conto, A Pata, The Monkey's Paw, que tratava de uma família que pegou uma pata de macaco dada por um sargento que servia na Índia. No fundo, o conto é uma daquelas coisas da ansiedade britânica perante o exotismo indiano, o mal vinha das colônias também. E essa pata de macaco concederia três desejos ao seu possuidor. E aí, então, faltavam 200 libras para o casal que tinha um filho, o Herbert, acabar de pagar a hipoteca da casa. E o senhor, então, ele deseja... Ah, de meio de brincadeira, mas está acreditando, né? 200 libras. No dia seguinte, o filho vai trabalhar, mas ali há um tempo vem um cara da companhia dizendo que ele sofrera um acidente grave, mutilado nas máquinas, coisa da segunda revolução industrial, né? E que a companhia não fora responsável, mas daria 200 libras como compensação. Ou seja, você faz o pedido para a pata do macaco, te atende, só que ele vai tirar alguma coisa também. Aquela história do gênio, né? Que os seus pedidos são sempre em detrimento de você mesmo ou de alguém. Essa é a ideia central. Que, na verdade, é. Não adianta você lutar contra o seu destino. O que tem que ser, vai ser. Não adianta você tentar subterfúgios, porque não tem atalho. O que vai ter que acontecer, vai ter que acontecer. Se você mudar isso, não vai vir do céu ou do nada. Vai ser tirado de alguma coisa tua. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscrever e ir no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço. Essa ideia, esse conceito é transposta para algo que parece ser Nova Orleans, ou em mediações de Nova Orleans, é uma espécie de southern gothic, né? Gótico sulista, com aquelas trilhas sonoras. É super clichê. O filme é genérico, acabou. Foi feito para TV e tal. E aí tem um cara que trabalha numa fábrica e o chefe dele conquistar a sua ex-namorada e casar com ela. E aí acontece um acidente logo no começo. Um tiozinho lá é despedido. E acaba presenteando esse Jake, que é meio perdedor, né? Ele... A gente não conhece muito o Jake. Eu achei tão sem sal, sem açúcar. Não me importei com ele. Eu achei que chora um pouco de baga cheia. Uma moção que diz que não tem futuro e tem que... Falei, vai, faz um curso à noite. Nada me dizia que ele era tão perdedor assim. Mas, enfim, ele trabalhava, porque ele tem até dinheiro para ajudar no tratamento de câncer da mãe. E daí ele vai lá, pega essa pata e faz um desejo, meio que brincando, né? Que vai... Que é um carro. E aí, claro, então é aquilo que eu falei desse conceito. O carro veio, só que ele bate o carro numa árvore. E o amigo que estava com ele, que é a única coisa legal do filme, que é o Stephen Lane. O vovôzinho lá, o tiozinho. Tadinho. Ele é um pouco mais velho que eu, só. Aquele ator. É o tiozinho do Homem nas Trevas. Ele está ótimo. Então, ele morre. E aí, o segundo desejo que ele faz para a pata do macaco, o Jake faz, é que o amigo dele recupere a vida. Ele recupera, só que ele vira meio que um zumbi. Ele perde a alma. Uma coisa meio Pet Sematary. Cemitério maldito lá do Stephen King, vi o filme. Com um zumbi. Meio com um slasher. Porque daí esse Stephen Lane, o personagem dele, tem um filho que a ex-esposa não deixa ver. Então, ele quer, na verdade, a pata do macaco para poder pegar o filho de volta. Então, ele parte para ir matando as pessoas próximas ao Jake para pegar a pata de volta. E aí, vira um filme de suspensezinho aguado para a TV. Dá para ver? Dá. Mas, assim, é bem genérico. O Stephen Lane está muito bem. Porque ele faz uma personagem que, às vezes, parece que está tão aturdida com o que está acontecendo. Que não está entendendo bem. Outra hora ele é malvado. Outra hora a gente tem dó. É um grande ator. Dá para ver, como eu falei. Mas não é um filme memorável, não. Ele é um filme C-. Tchau.